Olá pessoal, bem-vindos ao Eva Nails World, eu sou a Eva e hoje trago-vos aqui estas estrelas do mar. Querem saber como fazer? É só continuar a ver o vídeo. Então pessoal, o desenho 2 com vossos pontos de vento é muito simples. Para começar vocês têm que colocar duas camadinhas da cor que vocês preferirem. Eu coloquei aqui um azul clarinho, um azul pastel muito, muito bonito. Eu não tenho esta cor, portanto tive que misturar. Portanto, juntei aqui o verniz gel Nature Nails da Nails Divine E18. Com o gel de cor branco puro da Nails Divine. Juntei, coloquei um bocadinho claro mais de branco do que de azul e ficou este bonitinho. Depois que atualizar, retirei a goma e passei com o bloco. Então, aquilo que nós vamos fazer é aqui assim umas estrelinhas. Eu vou usar aqui um pincel médio e vou ver se consigo fazer aqui assim. E eu vou catalisar à medida que for fazendo as que eu gosto. Bem que está perfeitas. Música 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 Pronto. Estou de volta. E o que eu vou fazer agora a seguir, eu só puse uma camadinha mesmo só para marcar onde é que eu queria o desenho. E agora o que eu vou fazer é, vou usar aqui o gel plume da Nails Divine, que é um gel que não escorre. E é precisamente isso que eu preciso, de um gel que não escorra, para fazer o passo a seguir. Que na verdade é bastante simples, mas convém, enfim, não é? E eu vou usar aqui um glitter que não é bem cor de laranja, não é bem amarelo, fica assim entre no meio, mas chega suficiente. Então, o que eu vou fazer é, eu vou pegar aqui no meu boleiro mais pequenino e vou retirar aqui um bocadinho do gel. E o que eu vou fazer é, contornar com esse gel. Ele como não escorre, vai para onde eu quero. E eu vou colocá-lo em cima destas estrelas, porque eu quero colocar aqui assim glitter. Eu estou a usar este gel simplesmente porque não escorre e eu preciso de um que, de preferência, não escorra. Claro que eu, se calhar, podia ter feito, aliás, podia mesmo ter feito as estrelas logo, diretamente, sem fazer este passo de fazê-las de primeiro desenho. Mas eu confesso, não tenho muito jeito para desenhar as estrelas. Em especial, estas que nós, estas do mar, porque... Quase se precisa um curso para desenhar as estrelas, pessoal. Ok, pronto. Não é, mas pronto. Não é o desenho mais fácil de desenhar. E como este gel não escorre e fica onde eu quero, eu posso, perfeitamente, estar a mexer à vontade, antes de catalisar e fazer isto sem problemas. E agora, o que eu vou fazer é usar aqui assim este glitter e eu vou, de propósito, espalhá-lo em todas as minhas estrelas. Estou a ser bastante generosa, como é óbvio, mas tem que ser. Se nós não formos generosos, isto não fica bem. Depois é uma chatice. Ah, e é porque eu queria mesmo que esta unha tivesse alguma textura. Daí eu estar a fazer assim, ok? Como podem ver, nota-se que tem assim uma textura e que sai um bocadinho fora da unha. É mesmo esse o objetivo, ok, pessoal? Ok, pessoal. eu vou continuar a fazer isto até a sentir que está muito bem saturado de cor. Vocês já sabem que o glitter há sempre qualquer coisa que sobra e quando eu sentir que está bem saturado eu vou catalisar. É o que eu vou fazer a seguir. Ok? E agora vou só limpar fora o que não interessa. Uma coisa que eu vou fazer agora a seguir que eu não precisava de fazer eu podia simplesmente deixar assim ou ter feito até ao contrário ter primeiro colocado o finalizante depois ter feito a estrela com com o gel e depois ter feito isto. Mas eu confesso que não pensem nisso. E o que eu vou fazer com muito cuidado é finalizar só mesmo aqui entre as estrelas e eu até vou aqui usar aqui um pincel estão a ver? Vou mesmo usar um pincel com um bocadinho aqui do finalizante só para controlar melhor. Isto podia ter sido evitado porque eu devia ter feito ao contrário e não fiz pessoal confesso que eu estava tão entusiasmada para fazer as estrelas que nem me lembrei desse pormenor. claro que se vocês fizerem isto a uma cliente e quiserem que ela queira que fique a unha mata podem passar isto à frente mas eu até acho que fica giro o finalizante à volta das estrelas que já estão já são naturalmente mata. Pronto. Este passo eu fiz ao contrário do que devia ter feito mas de cada maneira eu acho que vai ficar muito mais giro assim e vou finalizar de vez. E pronto pessoal estou de volta como podem ver fica uma unha super giro e super simples de fazer. Eu quis que ficasse assim com alguma textura mas claro que isso era opcional vocês podiam simplesmente pôr uma camada de cor laranja a desenhar de gel de cor e depois colocar o líder por cima que não ficava tão grosso ou então cobrir completamente com o finalizante mas eu quis mesmo que ficasse assim esta texturinha. E pronto pessoal aqui está o resultado final o que é que vocês acham? Eu gostaria muito de saber a vossa opinião por isso não deixem de escrever nos comentários em baixo juntamente com as vossas sugestões e ideias para futuros vídeos eu leio todos os comentários e responderei sempre a todos. Não sejam também de fazer like aqui a este vídeo e também claro de partilhar com outras pessoas que apoiem o YouTube saber que vocês estão aqui a gostar do canal e se realmente gostarem do canal não sejam também de subscrever e de clicar no sininho para estarem sempre atentos a todas as notificações inclusive no vosso telemóvel se assim o quiserem. Podem também encontrar-me na página do Facebook e no Instagram com o mesmo nome Evan News World na descrição podem encontrar os links diretos para me seguirem por lá. Mais uma vez pessoal muito obrigada por verem beijinhos!